Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês, exatamente, e hoje com mais uma promoção espetacular no Playstation 4 e no Playstation 5, exatamente. E com a diferença que essa é uma promoção só pelo final de semana, sim senhor. Promoção forte, promoção cavala, que vocês têm esse final de semana para pegar, se não pegarem, com certeza depois vão ficar chupando o dedo. Lembrando que vários desses games aqui estão com o melhor preço de sempre, nunca estiveram tão baratos e outros, claro, estão num preço ok comparado ao seu preço oficial. Então, meus amigos, caso tu queira saber quais são esses jogos que estão, ó, supimpinha, já vai deixando seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posta no like, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E a gente começa logo com Red Dead Redemption 2, exatamente. Sim senhor, está por R$124,95 e R$45, perdão. E esse preço não é o melhor que ele já teve, ele durante a Black Friday do ano de 2020, ele esteve mais barato, porém, somente R$11,00, algo assim do tipo. Não era muita coisa mais barato. Red Dead Redemption, para quem não conhece, é um game espetacular, com um mundo aberto gigantesco e, claro, ele é ambientado no velho oeste americano. Você vai estar na pele de Arthur, um fora da lei, que tem que ajudar a sua gangue a prosperar nesse grandioso universo. Gosto muito de Red Dead Redemption 2, trouxe aqui no canal, joguei bastante, trouxe algumas dicas também, confira se você comprar o game. E recomendo para aqueles que gostam de games longos, porque além de ter uma história principal muito grande e muito bela, você também vai ter, é claro, uma maravilhosa, ampla gama de quests paralelas, que vão sim fazer com que você ame ainda mais esse game. Então, recomendo muito Red Dead Redemption 2, por R$124,45. Outro game também da Rockstar, que está de oferta, é justamente GTA V Edição Premium, Premium Edition, por apenas R$57,45. Creio eu que esse também não é o menor preço de sempre, não. Ele já teve por volta de R$30 e poucos também. Mas, essa é a versão Premium, quem gosta de GTA e não tem ainda a versão de PS4 ou PS5, pode vir a pegá-lo, que eu acho que vai curtir também. GTA V, aquela velha história dos jogos da Rockstar, do gênero GTA. Mundo aberto, história muito bacana, mas o foco realmente fica no online. Então, se você gosta de jogar online, gosta de um multiplayer bacana, diferente, e ainda jogar diversos modos diferentes que existem hoje no GTA, essa é a sua chance, porque ele está custando apenas R$57,45, beleza? Mafia Definitive Edition também está bem baratinho, está custando apenas R$123,67. Essa é a primeira parte da saga de crime Mafia ambientado nos anos 1930, exatamente. Essa edição é aquela que realmente mudaram todo o game, deixaram ele bonito, deixaram ele belíssimo. O game é maravilhoso, ele é aprimorado para o PS4 Pro, um game muito bacana mesmo. É um jogo que foi totalmente refeito para os consoles PS4 e Xbox, e você vai ter uma ótima versão do jogo antigo aqui agora. Lembrando também que esse game está com esse preço somente até o dia 8, mais ou menos, meia-noite do dia 8. Então, se você tem vontade de pegá-lo, pegue-o, porque você não vai se arrepender. O jogo realmente foi refeito, caras, então não é um remaster meia-bomba, não, 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 não. Outro game que também está barato, dessa vez um bundle, é justamente o Mafia Trilogy, custando apenas R$162,43 até o dia 8 também. Vamos lembrar que isso daí vai incluir os jogos principais e as DLCs dos três Mafias. Mafia Definitive Edition, Mafia 2 Definitive Edition, e claro, Mafia 3 Definitive Edition também. Então, são os três jogos maravilhosos juntos em um bundle espetacular. Recomendo para quem gosta do estilo de jogo Mafia, é literalmente entrar num filme da Mafia que circula ali por volta dos 1930, meus amigos. Então, se você gosta desse gênero, corra e pegue, esse preço é o melhor preço da história dessa saga, beleza? Outro game que também está com um preço excelente durante esse final de semana é UFC 4 Deluxe Edition, a versão deluxe de UFC 4. Exatamente, por R$169,45. Quase 50% de desconto, exatamente 50% de desconto, desculpe. É um game espetacular para quem gosta do gênero UFC, para quem gosta de jogos de luta, com essa pegada mais realista que o UFC te traz. Então, eu recomendo se você gosta. Eu, pelo menos, tenho todos os UFCs, jogo bastante. Infelizmente, não é tão barato, né? R$169,00. Mas é uma boa para quem gosta do gênero. R$169,00, dá para se divertir, fazer um modo carreira, criar o seu próprio personagem, jogar bastante online. Querendo ou não, é um jogo bem divertido. Eu sempre jogo os UFCs quando eles são lançados, então recomendo que vocês peguem ele também. Outro game que também está bem barato e eu não trouxe nos últimos vídeos de promoção, é o Mad Max, por apenas R$47,99. Cerca de 40% de desconto. E se você tiver a PlayStation Plus, você ainda consegue um desconto a mais nele, sim senhor. Essa promoção também dura por pouco tempo. Eu sei que Mad Max é um game que já veio na Plus em outros tempos, porém, muita gente não pegou. Quem não pegou, tem que pegar. Um mundo aberto maravilhoso, com automóveis, com diversos veículos, tem como você roubar veículos, tem como você melhorar o seu personagem Max. Então, recomendo que vocês não deixem passar essa oportunidade, caso não tenha esse jogo muito bom. Ele é lá do início da geração, claro, PlayStation 4 e Xbox One, porém, continua sendo um jogo muito bom. Eu, pelo menos, curto demais. É emocionante poder mudar a sua máquina e dirigí-la pelo deserto, além de, claro, enfrentar diversos inimigos. E ele mescla, claro, a história dos Mad Max antigos com o Mad Max Road Fury, né, Estrada da Fúria, que é o último filme que saiu, né. Por último, mas não menos importante, temos aí Metro Exodus Gold Edition, exatamente. A série Metro já é muito conhecida. Agora, o Metro Exodus é realmente espetacular. Eu adoro esse game, um game formidável. E a versão Gold, ela te traz alguns itens que não tem nas versões normais. A Gold Edition vem com o Metro Exodus Expansion Pass e dá acesso a todas as novas aventuras na Rússia pós-apocalíptica. Os conteúdos ainda não foram totalmente definidos, mas podem contar com muitas horas de jogo para um jogador cheio de ação e história de melhor qualidade. Exatamente. Esse game produzido pela 4A Games recebeu diversos prêmios ao redor do mundo. E, claro, você vai ter um mundo pós-apocalíptico na Rússia com diversas criaturas malignas para que você detone-as com o passar da sua gameplay. Eu adoro o Metro, recomendo vocês. Esse, para mim, é o melhor preço que já teve na história de Metro na PSN. Cerca de 79% de desconto, R$ 80,99, 97 centavos. Vale muito a pena para quem é fã desse estilo de game. Beleza? Bom, meus amigos, comentem aí quais foram os jogos que vocês mais gostaram e quais são os jogos que você vai pegar. Lembrando que grande parte dessas promoções acabam já na segunda-feira. Então, não percam chance e é agarrias caso tenha interesse em algum desses games. Beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posto super no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou pro Dogueing, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho